E aí 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 Ele vai voltar Eu tenho que fazer ele voltar Não é melhor a gente levar ele para o hospital? Não dá tempo Filho Filho, respira, vai Ele não está reagindo, doutor Mas ele vai reagir Espera, meu filho Respira Já passou muito tempo Meu filho, ele não morreu Ele não vai morrer Não está mais respirando Mas ele vai voltar a respirar Renato Renato, você é o único filho O único filho que eu vou poder ter nessa vida Eu não posso te perder Pai Pai Caraca Obrigado, senhor E eu pensei que tinha acontecido pior Que susto você deu na gente, moleque Eu sou um susto Agora está tudo bem, filho Você está viva Meu doutor O que tinha que ser feito para salvar um menino? O senhor fez O médico está chegando aí para examinar seu filho Força, garotão Já está legal, pai Legal Ele é louco por esse filho, né? A gente vê que esse menino é a vida dele Olha, rapaz Se estivesse acontecendo uma coisa com você, sua mãe nem me perdoa nunca E nem eu Eu quero falar com ela Você vai falar daqui a pouco Ela está vindo para cá de helicóptero Que maneiro Eu quero passar de helicóptero, pai Você me leva? É claro que eu levo A gente vai passar de helicóptero muitas vezes nessa vida Eu quero passar de helicóptero